Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, aqui quem fala é Thiago Parigênio, sou jornalista, trabalho também no mercado de crédito consignado, se inscreva no canal, não se acanhe, não custa nada, você pode estar inscrito aqui em outros canais sem problema algum, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha e vamos ao assunto do dia. Então espero que tenha ficado claro para todos vocês, aqui é na lata, eu falei que é uma live objetiva, poderia guardar essa pergunta para o final, ficar esperando gente chegar na live, a gente não faz isso aqui, o professor sabe disso, e a informação está aí, tá? Então a previsão é duas semanas, é o que todo mundo está esperando, né professor? Duas semanas para vigorar essa margem de cinco, e aí quem está no vermelho hoje, deixa de estar no vermelho, e aí quem está no vermelho hoje, pode digitar contrato. Antes de liberar professor, antes de decreto, antes de publicar no diário oficial, pode fazer contrato? Não, veja porque não está valendo. A lei só vale, não é quando o presidente assina, é quando é publicada em diário oficial da União. Tudo que é feito antes, não tem nenhum valor legal. Eu posso até fazer um contrato de gafeta, sei lá, um pré-contrato, mas não me dá segurança, porque a gente não sabe se o presidente vai vetar ou não algum item. E se nesse contrato que foi feito, o presidente realmente vetar essa parte do contrato? Você não sabe. Ele pode não vetar nada e seguir para o Congresso Nacional. E mesmo que ele vete, quando chega no Congresso Nacional, o Congresso pode derrubar o veto. Mas não para por aí, porque o presidente ainda pode tentar derrubar o veto que foi derrubado no Congresso Nacional. Então, a gente não coloca o carro na frente dos bois. É necessário aguardar, pessoal. Já esperamos quatro meses, cinco meses, não custa nada mais aguardar 15 dias. Os bancos, muitas vezes, vão lá e pedem ao cidadão, faça tal coisa, faça tal coisa, aguarde um pouco, porque não pode aguardar mais cinco dias. Agora, se daqui a terminou o tempo, 15 dias, o presidente não assinou, ela vai vigorar da mesma forma, sem nenhum problema. Só para ficar claro, professor, esses 15 dias que todo mundo fala, eles passam a contar desde quando? Desde a aprovação do Senado? Ou é desde que ele chega na mão dele? Desde que chega na mão do chefe do Executivo. Chegou na mão do chefe do Executivo. A gente não sabe se chegou. Exatamente, porque o Congresso Nacional, ele vai enviar. Mas no Congresso Nacional tem que dia ele enviou. a partir dessa data, sabe-se que chegou na mão do presidente. São 15 dias. Na verdade, Tiago, muitas vezes, na maioria das vezes, é menos. Porque o chefe do Executivo, ele tem interesse de sancionar uma lei que partiu dele mesmo. Porque vai facilitar a economia. É claro que vai circular mais dinheiro na economia. Tudo isso é bom para o governo federal. O importante é aguardar mais um pouco e não querer fazer tudo. Porque a gente não sabe ainda o modo que ela será assinada. Pode não mudar nada, claro. Espera-se disso. Porém, como houve mudanças na Câmara, no Senado não houve. Houve na Câmara. A gente não sabe se o presidente vai querer sancionar de acordo com o que viu da Câmara. Esse é o problema. Mas que vai entrar em vigor, vai. Esquise disso. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. 991688536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho